JARDINS PROÍBIDOS Vai correr tudo bem. Um futuro de Vasco. Escreve-se agora. Nós não desejamos adeus em condições, Vasco. E é por isso que eu te estou a ligar. Vê se metes uma coisa na tua cabeça. Não tem um reinado aqui. Adeus, Vasco. O que é que foi isto? JARDINS PROÍBIDOS Amanhã, na TVI. AQUA Uma